E quantas vezes eu pensei em desistir E quantas vezes me impediram de sorrir Tentaram mas eu sempre fui capaz de tropeçar, levantar E correr atrás E quantas vezes eu pensei em desistir E quantas vezes me impediram de sorrir Tentaram mas eu sempre fui capaz de tropeçar, levantar E correr atrás E se eu parasse pra pensar, tinha mil motivos pra me fazer parar Quiseram testar minha fé, até mesmo me julgar Duvidavam de mim, zombavam de mim, falavam que ia ser o meu fim E se eu deixasse atingir, tava com a corda no pescoço Triste e desmotivado no fundo do calabouço Mas tive muito esforço, o que desejar pra mim vai te voltar em dobro Assim diz o meu pai, irmão, que me salvou Me tirou das ruínas, olha só Onde eu estou, de frente ao microfone Te motivando né, puxando ferro né, te motivando E quantas vezes eu pensei em desistir E quantas vezes me impediram de sorrir Tentaram mas eu sempre fui capaz de tropeçar, levantar E correr atrás E no fundo do ginásio encontrei a esperança Ali ficava alegre, parecia uma criança Correndo atrás de doce, mas no fundo era anilha Duas horas todo dia fazia minha terapia O tempo foi passando e logo tudo foi mudando Concretizando o plano, calando os que tava zombando Todo dia era guerra, não queria aquela sequela Todos tinham cinderela e eu ficava na vela Agora o conto de fada se tornou real Com certeza o melhor sorriso é o do final Só ando alegre com a autoestima lá em cima Hoje ninguém me derruba Só se for o peso das anilhas Eu sabia que ia ser assim Eu resolvi descrever Aconteceu comigo, pode acontecer com você Então lute com fé, guerreiro corre atrás Cala a boca daqueles que falam demais E quantas vezes eu pensei em desistir E quantas vezes me impediram de sorrir Tentaram, mas eu sempre fui capaz de tropeçar Levantar e correr atrás E quantas vezes eu pensei em desistir E quantas vezes me impediram de sorrir Tentaram, mas eu sempre fui capaz de tropeçar Levantar e correr atrás Eu sei o quanto é triste, irmão De uma pessoa chegar pra você e falar que você não pode Que você não consegue Que isso não é pra você Que isso não é pra sua vida Não importa qual for o teu sonho, mano Forra atrás, lute Você vai conseguir Peça ao pai lá de cima Que ele te ajuda, cara Tamo junto Um salve a todos